Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi prorrogado para 31 de maio o prazo para renovar os contratos do primeiro semestre de 2017 do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é o programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores em instituições particulares. Também foi adiada para o final do próximo mês a data limite para transferir o curso ou instituição e também para pedir mais tempo para usar o financiamento. Todos os detalhes estão na internet no site do FIES que aparece aí na tela. E o Ministério da Fazenda lançou na internet a página Por Dentro da Reforma da Previdência. Lá é possível encontrar em um único lugar notícias, artigos, análises, além de perguntas e respostas sobre o tema. Para acessar, basta ir ao portal do Ministério da Fazenda e clicar no banner por dentro da Reforma da Previdência. Uma nova janela irá se abrir e basta você escolher o tópico que mais interessa. Os dados no portal do Ministério da Fazenda são da Secretaria de Previdência Social, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E o cartão que ajuda famílias de baixa renda a reformar a casa agora é lei. Vamos então saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações direto do Palácio do Planalto. João Pedro, mais uma vez, bom dia para você. Oi, Leandro. Mais uma vez, bom dia para você também. Bom dia a todos aqui na TV NBR. É, exatamente isso, Leandro. O presidente Michel Temer, ele sancionou e foi publicada no Diário Oficial da União, dessa sexta-feira, a sanção da lei que cria o cartão reforma. Como você falou, Leandro, para a gente lembrar, é aquele programa que vai conceder uma verba para famílias que têm renda de até R$ 2.811,00, para que elas possam fazer alguma intervenção na sua casa, fazer alguma obra, reforma, ampliação ou ainda alguma intervenção de acessibilidade. Como, por exemplo, construir ou ampliar um banheiro para fazer alguma solução aí com relação à questão do esgoto, para reforçar e renovar, por exemplo, as instalações de água e de eletricidade, substituir o telhado, quer dizer, são várias intervenções aí que podem ser feitas com esse recurso do programa que foi sancionado hoje. Então, assim, Leandro, vão ter prioridade, então o programa é destinado a famílias que têm renda de até R$ 2.811,00, mas vão ter prioridade as famílias que têm como responsável uma mulher ou ainda que têm entre os membros pessoas com deficiência ou idosos. Esse recurso do cartão reforma, ele vai chegar, a estimativa é que ele chegue até R$ 9.000,00 por família e o governo estima um investimento de até R$ 1 bilhão nesse programa. As famílias que receberem esse cartão vão ter um ano para usar. E, bom, além de tudo isso, é preciso que o beneficiário seja proprietário do imóvel. Então é isso, Leandro, foi sancionado essa lei que cria o cartão reforma e agora, portanto, se torna de fato uma lei. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Então, ok, João Pedro, obrigado pelas informações. Olha, os financiamentos na região centro-oeste aumentaram quase 150% nos primeiros três meses do ano. Os recursos são o Fundo Constitucional, que é administrado pelo Ministério da Integração Nacional. Há cinco anos, Felipe decidiu entrar para o ramo da culinária. O sucesso veio rápido. Para ampliar o negócio, o empresário precisou de financiamento e encontrou no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste a opção com juros mais baixos e o maior prazo para quitar a dívida. No ano de 2014, a gente pegou o fundo, a gente pegou o investimento do FCO para fazer tanto mais uma loja, que foi a primeira loja de shopping nossa, quanto foi para fazer a expansão da fábrica, do negócio. Onde a gente adquiriu caminhão, adquiriu equipamentos, adquiriu peças que deram condições de a gente aumentar e alavancar o negócio da forma que está crescendo hoje. Hoje a gente já tem 21 lojas aí no Centro-Oeste, 18 operando, 3 em abertura, em construção. Com o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, empreendedores como o Felipe têm a chance de investir no próprio negócio. O fundo ajuda a financiar atividades que geram emprego e renda. A ideia do governo federal é levar desenvolvimento econômico e social aos estados. Eu acho que é um fundo que ajuda muito o empresário, pequeno principalmente, né? Porque a gente coloca emprego, a gente gera emprego, gera qualidade de vida nas pessoas. Para este ano, são quase 2 bilhões de reais disponíveis para o Distrito Federal. Já para o estado de Goiás, são cerca de 3 bilhões de reais. O mesmo valor pode ser tomado por investidores do Mato Grosso. Para o Mato Grosso do Sul, foram reservados mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Os financiamentos atendem pequenos produtores rurais, associações, cooperativas de produção e investidores do pequeno ao grande. Para acessar os recursos do FCO, o interessado deve ir a uma agência do Banco do Brasil. É preciso ser correntista do banco, o gerente que vai informar quais os documentos necessários para a definição do limite de crédito. Danube apresentou seu projeto em 2015 e conseguiu de imediato a aprovação do crédito. Realizou seu sonho de transformar uma pequena escola em um berçário. A gente vê muitas creches, porém não vê berçário. E as crianças menores exigem tudo diferente. A leitamento, a parte de alimentação, o juro é muito bom, é muito pequeno. Eles te dão um tempo de carência, até dois anos para você poder pagar o preço, começar a pagar a mesma quitação das parcelas. Hoje, Danube emprega 17 pessoas, atende a cerca de 100 crianças e pretende crescer ainda mais. A gente tem mais projetos para ser desenrolados, que a gente consiga conquistar. E se tudo der certo, o nosso próximo passo será buscar novamente outros recursos dentro do banco. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho